Antigamente eu colocava o meio pra dar volume, hoje em dia eu procuro alguma coisa pra tirar o volume, porque o volume tá grande demais. Cara, com os caras que apresentam o volume, porque muitas vezes o pacote não quer dizer nada. E o Maldo morreu cartão por ele, né? E aí, coisinha? Galera, no vídeo de hoje vai ter polêmica, vai ter muito bafafá, são 5 coisas que os homens fazem, que você nem imagina. Os homens sabem. Mas pode ter Deus. Galera, todo homem, assim não vou falar todos pra não generalizar, mas todo homem sabe do truque da meia. Vocês conhecem o truque da meia? Pra colocar na cueca? Pra dar aquele leve, sabe? Pra dar aquele leve volume no beresvaldo, abençoado, no cabeçudo. Mas eu tenho uma confissão. É confissão. Confissão. Antigamente eu colocava no meio pra dar volume, hoje em dia eu procuro alguma coisa pra tirar o volume, porque o volume tá grande demais. Eu sou o Léo Stroman, filho de Léo Stroman. Galera, assim, eu acho que todo homem já fez isso. Aquele breve truque da meia na cueca, sabe? Mas ó, mesmo sem meia, mesmo sem meia, não vão de cara com os caras que apresentam o volume, porque muitas vezes o pacote não quer dizer nada. É! Muitas vezes é só ovo. Só ovo. É sério. Não, é sério. Mas tem gente que só tem ovo, mas enfim. É, o bicho não quer maluco. É, o bicho não quer maluco. É, o bicho não quer maluco. Deixa eu falar agora o negócio. O cara tem o pau grande, tem que fazer um monte de bolsa. E outra coisa... E outra coisa... E outra coisa também, tem gente que parece que não tem volume, meu filho, mas na hora que a bicha sai da... É? Da, do mato. Na hora que a bicha sai do mato, porra que ela vem do lado. Ó. Vem botando que o paizinho é que tinha uma... Gente, essa daqui todo homem já teve, gente. Não é possível. Ereção nas horas erradas. Todo dia! Todo dia! Vou dar uma hora pra chamar. Hoje até o momento eu não tive nenhuma não, vai. Gente... Vai. Tá duro, tá duro. Gente, é horrível, gente. Tipo... Você tá num ônibus. Entendeu? Um ônibus lotado. Vai ficar lá uma abençoada na frente. Aí você tá lá sarrando. Gente, não é que você quer sarrar. Não é que... Tipo assim, vem do nada. Você tá andando na rua. Qualquer bicho que se movimente. É sério. Você tá andando na rua. Qualquer bicho que se movimente. Você tá lá com medo do lado do outro. Não é verdade? Essa é a situação que tem. Porque vocês acham que... Tu vai dentro do planeta. Mas eu sou o primeiro doente. Vem assim. Sabe... Sabe quando é que acontece muito comigo? Não. É mais do meu zão mesmo. Tipo, eu tô indo... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Pode ser vinte quilômetros. Quando tá na estação... O bicho fica... É que eu tô todo de casa. Aí eu pego... Aí eu pego... Aí eu pego... Aí eu pego a minha bolsa e já... Pela para frente fingindo que eu tô... Ah, não... Não, não é... Não, e quando você não tem uma bolsa... Que você tem que mesmo colocar a mão assim... A mão no bolsa, a mão no corpo. É... Ó aqui ó. A famosa mora no ônibus. Nossa, tu é do ônibus? Não, e quando você tá em casa. All job! Não, e quando você tá em casa, gente, e você tem que passar pela sala, e toda vez que você tá ereto, você recebe visita. Você recebe visita e tua mãe vem cá. Deixa eu falar do meu negócio. Tava lá em casa, tava pelado. Chegou o visite, eu saí. Eu tinha acabado de acordar, não tava sozinho. Meu irmão tava brincando, não tinha acabado de acordar. E eu saí, mas tá comigo. Nossa, o que fala do Diego? Aí eu passei assim, ó. Eu passei, só meu irmão. Meu tipo de unido. E o pau muro, e o carro tá com ele, né? Eu acho que tanto homem quanto mulher faz, gente, no banheiro. Se você tiver um espelho na sua frente, você vai olhar de lado, você vai olhar de frente e de trás. Ah, eu tô pedindo. Você vai... Cara, principalmente... Mulher, mas nós estamos falando de homem, né? O homem vai lá, ele vai medir se o Beresvaldo tá bem, tá lá. Vai medir se a pessoa tá cabelo, não se tá pelado. Ah, você viu, eu vou comprar uma regra de dente assim. Não coube, não coube. Não coube, não. Não coube, não. Ele dá mole, não coube, não. Ele tem que comprar uma drena logo, porque... O bicho tá crescendo demais. Meu filho... Eu tô falando que esse menino é filho de filhote de milho, né? Eu tô falando. Rapaz, é que é... Se você não viu, eu não vou mostrar, porque eu não sou texto. Nem tem suas vontades, mano. Acabou. É grande e funciona, é direitinho. Só não as bonitas. Gente, aqui essa coisa é horrível, gente. Ele já foi ereção. Não, eu tô falando só. Vou falar da cabeça no aparelho aqui. E... Não, não, não. Não, acorda de manhã cedo. Eu posso acertar no lado, vamos pôr mais pra dentro. Pode ir. Não, não é que isso. É uma coisa que eu acho que nunca teve algo de explicação. Como é que nós estamos dormindo, isso acontece com a maioria dos homens, e é que simplesmente a gente acordou com o negócio tá funcionando. E também o negócio se deu para o tempo. E se eu te contar com a minha, eu acordei igual a Ana. Pera aí. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. 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 ! você senta a ponta na boca, na boca, na boca agora esta aqui, gente, olha, é você sentir o cheiro do seu próprio palco O Belizemal está assim, tem um poro pro leite, você pega, coloca e você puxa Aí vai lá. É! É, bó! É, bó! É, a gente não tem como entender como matar a conselha do pau. Tá pegando tudo isso. É uma sensação assim, sabe? Você pega, mulher não vai entender. Mas homem, ele pede saco. Aí tu sabe aquelas duas pernas, você pega assim, ó. E vai passando aqui, ó. Não. Eu nunca fiz, não. Eu não fiz? Eu não fiz estranho, não. Não, eu não faço, não. Mas esse negócio de cheirar, eu já... Quem é que nunca pegou no... É, ó. E nunca... Ô, gente! Sentiu o cheiro de mim? É, ó. É, ó. Quem já pegou no tipo de pantomizinha normal que colocou em você nem se dava. É, ó. Só pra só pra só pra cá. É, ó. É, ó. Acontece isso mais na adolescência. Você que tá na adolescência, você sabe... É, ó. 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 É, você que nunca fez isso, você que é adolescente, pega aqui pra mizinha, coloque e bate uma pra tubinha. É bom demais, gente. É, bó! É, bó! É a de coxinha no arco mesmo. Não cabe não, olha! É a de coxinha no arco mesmo. Não, eu vou falar a verdade. É a de coxinha no arco mesmo. Ela fica muito apertada. Não cabe, a de coxinha no arco mesmo. É, bó! É, bó! É, bó! Olha, bó! É, bó! E aquelas que fez uma amarela de adolescente que nunca do arco nem atar a metade. Rapaz! A palminha tava... É que não vai dar orla! 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 Não, aqui ninguém tava patrocinando. Dá prudência, pronto! Vamos dar prudência, gente! Deixa que rola, 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 rola! Galera, esse foi cinco colhos que os homens vão entender o que acontece. Vocês sabem muito bem que tudo isso que nós falamos é verdade. Apesar que o Vitor Parenche, ele disse que não sente o cheiro do seu pó. Não! Não! Nesse ponto ali abre a porta e eu não fui fechando. Galera, se você não tá entendendo, nós vamos ter uma festa. É... YouTube Fest. Entendeu? Deixa eu passar a pulseirinha aqui, ó. Não é porque eu sou lenhada, porque eu sou retardada, porque eu tô com a pulseirinha dessa, não. É porque nós estamos em uma festa. Entendeu? E o Toca Fest. Exatamente. Aqui é o youtuber Nogueiando TV. Esse é o meu negócio que não apareceu em vídeo, ó. Eu achei que ele ia falar o que não vai ter nada mesmo. Pode falar disso. Meu nome é Vitor Parenche e meu canal é Vitor Parenche. A criatividade nasceu em vídeo, rapaz. Ah! Eu quero que eu possa falar o link. Ah! Sacretina! Pro nome do meu canal é secolê. Ele tá aparecendo aqui embaixo. Sacretina! Sacretina! É doido! Galera, na próxima edição, nós vamos falar sobre vídeos, pôntulos. Aeeeeee! Não tem esse homem... Não tem esse homem que não tenha visto vídeos pornô. Porno? Porno grafos. Valeu, galera. É nóis! Não pode provar aqui. Uma boa mente. Deixa o seu like, deixa o seu treino. É nóis! Valeu, até a próxima! Uuu! Olá, galerinha do canal 5 Coisas. Meu nome é Juliano Fontana. Lançou da cidade de Conceição das Alagoas, em Minas Gerais. Então vem aqui pedir uma forcinha pro nosso amigo Bruno, né? Pedindo a você que se inscreva no canal dele, né? Compartilhe, curta os vídeos dele. Sempre ele tá lançando aí vídeos sobre cinco coisas, meu querido. Então, pra você tá vendo sempre os vídeos do Bruninho, basta você clicar nesse sininho aqui do lado, ativar as notificações, tá bom? Um beijo, aquele abraço, viu? Fiquem todos com Deus.